E aí, cambulho do YouTube, as máquinas. Acho que aqui é da oficina, porra, a gente parou no lado da oficina. Vai ter darão, deixa aqui, deixa aqui, deixa aqui. Vamos ali, ó. Ó, Danubius, Danubius, Etois, Etois, Heróis, Jarbinha, aí ó, Altivo. E aí, no encontro aqui da Montemore Sport de Rosso. E aí, os Link Shock. Massa, né, velho? Acura. NSX. Lampo. Tá no Corvettão, aí direta no Sonho. Ah, não tem de hoje, não, que o homem gosta do Corvett. Valeu, gente. Vai se ouvir, velho. De volta para o futuro Esse tá limpo, velho Caraca, mano Os Ferraris Nova McLaren Vem ali a nova Ducati Meu irmão, olha essa bicha aqui como é que tá, isso aqui é nele Vamos ver o preço dela 26 mil, velho E aí, linda, mas ordinária Motor, né, velho, bagulho demais Graba Muito E aqui, ó Vou comprar, velho Se quiser comprar, é essa daí, tá Olha o preço dessa moto, velho Para, velho ABS, controle de tração Tá doido, velho Preço e benefício dessa moto é demais Sem tirar o gama, né, bicho Tudo dá rebuild É legal Mas não tem É legal É legal É legal Olha o que É legal Ah, sim É legal Onde está É legal É legal Valeu, daqui a pouco a gente volta mais.